e aí galera tô com a paletina com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a paz aqui no canal hoje vamos fazer aqui invasão de fim é dos raízes a base do people beleza galera já deixa o lexão para fornecer e se bora tô levando aqui ó tá vendo dois c4 e algumas machadinhas também estou com meu cachorro beleza vamos lá chegamos aqui na base galera já tem uma moto aqui para a gente poder vasculhar tá tem um pouco de combustível vamos pegar tudo aqui eu já trouxe já o material necessário tá certo aí na descrição galera vai ter a playlist tudo sobre as invasões tá beleza com todas as invasões aí que eu trouxe já para o meu canal beleza gravar beleza vamos colocar esse aqui vai ter aqui e certo será que você que vem encher o tempo da moto ou encheu né então deixa eu tirar isso aqui galera eu vou deixar esses três aqui tá isso aqui qualquer coisa eu jogo fora aí certo para lembrar que eu tô na minha minha conta também tô zero a gente vai lá para cima agora deixa eu só passar que eu não lembro se tem alguma coisa aqui que vai ter não não tem nada certo dois c4 aqui se você tiver aquela eu tenho que montar tá como eu tô na conta do zero aqui eu vou fazer um vídeo montando a bancada aí tá para você aquela o fogão né fogão para você poder tá fazendo as receitas de peixe aí tá fazendo menos barulho na invasão tá no caso seria a perca e a carpa tá que faz menos barulho aí na invasão certo é vou misturar agora o c4 aqui nessa terceira posição aqui tá pode ser aqui na segunda posição também tá mas já para ficar mais fácil aí 15 que a gente vai precisar quebrar essa parte aqui com a machadinha de level 2 né não normal tá vendo ó tem uma parede aqui de level 1 certo olha aí então quebramos a parede aqui a gente faz é buga os zumbis eles não passam certo agora vamos quebrar é essa outra aqui tá e vamos direto ali onde tem as armas e arma pra caramba aqui garoto tá a gente vai quebrar isso aqui ó deixa eu só fazer a eliminação dos zumbis aqui tá eu acho que não tem espinhos na base tá galera não sei se eu vou fazer o bug da morte é vou fazer o bug da morte aqui tá já só dá uma olhadinha aqui não tem espinho eu não pensei atenção se tem então vou deixar o zumbi vivo aqui vou deixar o o elefantinho aqui o meu cachorro fazer a eliminação deles tá galera e já volto aí com vocês vamos agora para o baú vermelho tá vai ser o nosso primeiro aí tá galera a gente vai abrir aqui e se liga vai vir mais uma horda de zumbi eita nós olha o tanto de coisa galera sensacional isso daqui certo vamos quebrar esse baú aqui também tá quebrar esse outro baú aqui também beleza já veio 50 ali e olha aí também temos isso daqui ó sensacional vamos colocar essas coisas lá na moto galera fazer o bug da morte tá é deixa o elefantinho cansar aqui beleza fazer a eliminação desses outros zumbis aqui agora que o cachorro cansou galera galera eu trouxe todos eles pra cá tá beleza aí você pode estar fazendo a eliminação aí na lança de madeira também tá não tem outro chovinho pra cá pode vir na lança de madeira na placa tá beleza eu como eu tô com a katana aqui vou fazer a eliminação deles aqui ó certo aqui tranquilo travando eles tá deixa eu ver eu acho que só tem esse aqui vivo só tá beleza ó tem mais um pequenininho ali não tô pequenininho ali né galera deixa eu dar preferência para a eliminação deles aqui ó eles pequenininhos aqui primeiro ó ó pronto já era agora só ficou o zumbi inchado né que ele é um pouco mais lento aí tá vou trazer ele pra cá pra eu poder passar aqui eu já consigo passar também não tem problema não é 35 fechou tá deixa eu colocar aqui certo as coisas na moto eu tô levando eu acho que tem mais bolsa aqui certo minigun suuuucesso agora vou tirar essa roupa aqui tá galera certo e vou deixar ele fazer a eliminação isso daqui eu poderia deixar também morrer de fome é é no caso aqui de ser tá tá com 7 também porém já que pôr um zumbi vivo aqui fica mais fácil tá galera se caso você quiser fazer um pique da morte infinita aí que a base ela é sensacional certo vamos viver caraca demorei trinta durei trinta dias aqui faz trinta dias que eu não morro hein galera caraca doideira vamos lá prontinho já peguei todas as armas aqui agora vamos guardar tá isso aqui vai ser muito bom essas armas que eu consegui tá galera pra poder tá fazendo o evento aí do bunker alfa é bunker bravo né que vai aparecer provavelmente vai ser na 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 m16 tá a última vez aí na vamos ver hoje né hoje tem o evento do bunker alfa aí enquanto tô gravando esse vídeo aí se hoje no evento do bunker alfa vira m16 lá no bravo vai vir ak-47 se vier ak-47 no bunker alfa vai vir m16 lá no bunker bravo beleza então se bora galera terminar nossa invasão aí olha lá o zumbi ele ficou vivo tá galera se você for fazer por exemplo banho da morte infinita tá galera aí você vai ter que tirar o cachorro né eu no caso aqui eu não vou fazer mais não porque só essa morte aqui mesmo né mano deixa eu colocar essa aqui ó só pra gente poder tá levando um pouco mais de itens aí pra casa tá galera beleza tirei todos os itens lá da moto ela tá lá embaixo né então vamos lá e o cachorro ele volta também aí normal né galera pra gente poder tá fazendo aí a limpeza do zumbi então a gente vai quebrar aqui agora é esse pau aqui tá pra esse pau vamos ver os itens que tem dentro dele aqui agora tá beleza 57 então temos um monte de pilha galera e só isso daqui um monte de pilha sensacional agora vamos quebrar este pau aqui da frente galera você tá chegando no canal através deste vídeo aqui e tá nois olha o tanto de coisa é já se inscreva tá marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade vou guardar essas coisas lá na moto mas antes vamos continuar quebrar esses baús aqui tá vai vir mais uma leva de zumbis aí a gente já guarda né olha aí ó gasolina deixa eu colocar esse aqui lá na moto certo e este outro baú aqui também tá quebrar ele aqui galera 80 olha aí roupa da sua arte moleque tem roupa pra caramba agora tá galera beleza então deixa eu deixar os zumbis aqui fazendo a eliminar o bolinho elefantinho no caso que os meus cachorros tem um monte de amigos de verdade caraca esse aqui se chama elefantinho tá galera deixa ele fazer a eliminação dos zumbis aqui caraca galera cachorro bom hein é que ele tem esse daqui ele tem o líder 5 ele não tá com dano máximo tá que é 25 de dano tá galera porém olha ele derrotou praticamente a hora a última horda tá que ainda tem bastante zumbis né galera ele focou nos maiores ali ó se ele tivesse focado nesses menores aqui também ó pode ver que ele estava ele estava ali com a vida um pouco até que baixa né muito boa elefantinho aí fez eliminação de vários tá eu só tenho dois com líder no caso com líder 5 né galera ele é amigo de verdade com líder 5 certo e o eu tenho só mais um lá também com essa mesma habilidade né cara certo então vamos colocar essas pilhas para cá lotou essa parte aqui agora tá galera o que que eu vou fazer mano deixa eu colocar essa essa vss aqui eu não sei se tem mais alguma coisa interessante para lá e coloca essa pilha aqui tá que essa katana que vou deixar para trás tá vamos lá pronto os bons mesmo são esses daqui tá galera vamos quebrar mais um aqui para ver se tem mais alguma coisa tá oitenta acho que na frente quebrar mais dois bons aí certo ó tem dois filtros tá bom certo mais dois filtros aí não é nada de interessante eu abri esses bons aqui na base quer dizer na 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 live né galera beleza então agora que eu lembrei daqueles dois filtros ali então não tem nada de interessante naqueles bons aqui opa eita nós eu tô precisando caraca velho alimentação ali é muito bom tá certo então tamo junto finalizamos aí esta invasão tá galera beleza vou colocar algumas peças de roupas aqui e vou indo embora tá certo colocar a roupa nova aí também eu espero que você tenha curtido aí não vai embora com a fortalecer e tamo junto olha aí ó todos os paus certo e aqui as coisas eu vou trocar essa roupa aqui na deixa essa essa antiga aqui para trás certo o pia novinha moleque coisa boa né olha isso daí ó e a gente coloca tudo isso daqui para cá também beleza tô cheio de kit cara mas cheio de kit mesmo na na minha base galera filha também beleza e roupas caraca pior que também esse que é o bom galera de jogar bastante fazer bastante invasões tá só deste bug da morte ali ó se eu fosse fazer por isso que eu falei se fosse fazer um bug da morte infinita galera eu conseguiria aí levar muito mais itens para casa tá então tá aí finalizamos tem mais algumas coisas que eu vou pegar aqui que vai dar os kits então é isso tamo junto grande abraço e fui aqui vc 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 Tchau.